Lá na guerra da Ucrânia, algumas invasão russa na Ucrânia, algumas cidades estão sitiadas, já tem um cerco russo nelas, já há algum tempo, só que os russos não conseguem entrar, eles não conseguem entrar e agora eles estão recuando e bombardeando, porque eles não conseguem entrar, os russos diminuíram os ataques através de homens e de tanques, porque eles estão com 7 mil soldados mortos e essa é uma estimativa a partir dos americanos, porque eles fazem o planejamento de satélite e como eles têm bastante experiência nisso, eles sabem quantas pessoas têm nos tanques, em caminhão, então eles sabem quantos foram alvejados por estimativa, sem contar que eles têm um cálculo, a partir das próprias medidas oficiais que um lado e o outro dá. Então é em torno de 7 mil que os especialistas americanos e de outros países têm dito que são as baixas russas, o que é algo elevadíssimo, 7 mil soldados mortos numa operação que era tida como tão fácil, que não foi contada para os soldados mais jovens, que se tratava de uma invasão real, para muitos soldados foi contado que era um exercício militar, seria um passeio, como foi no caso da anexação da Crimeia. Só que os ucranianos resolveram fincar pé e lutar e por conta disso, nessas cidades sitiadas, a população resolveu simplesmente dar de ombros para a guerra. Estamos sitiados, então vamos continuar trabalhando e na hora que eles entrarem, se eles entrarem, nós vamos pegá-los. Então está todo mundo tomando café e bomba caindo, inclusive as pessoas não se assustam mais e tentando retirar dos locais visados pelo Putin, as pessoas. Agora, quais são os locais visados pelo Putin? Só local civil, ele não acerta um alvo militar, ele só acerta a criança. É impressionante o gosto dele por criança morta. Bem, mas eu estou dizendo isso por quê? Porque nessas cidades, o prefeito à noite dá um comunicado para a população e diz claramente para a população. Nós temos por que lutar e eles não. A eles resta só a escravidão. Para nós, a luta significa lutar por liberdade, para manter a liberdade. E eu fiquei pensando, né? Fiquei pensando nessa frase, porque essa frase não tem uma conotação moderna. Ela tem uma conotação antiga. Quando nós falamos em liberdade, a chamada liberdade dos modernos, é a liberdade individual. Os antigos não pensavam, não usavam a palavra liberdade como nós. Não havia ideia de liberdade individual. É só uma ideia moderna. É uma ideia pós-cristã e principalmente moderna. Os antigos, quando falavam em liberdade, eles estavam falando na cidade livre, ou no país livre, ou na comunidade livre. Livre do quê? Do jugo de outro país, de outro estado, de outra comunidade, de outra cidade. Mas a liberdade nossa nunca é, né? A não ser os americanos que costumam dizer, né? Este é um país livre. Mas eles falam este é um país livre porque é uma expressão vinda da luta deles contra a Inglaterra pela independência. Mas rapidamente, quando eles falam este é um país livre, eles estão remetendo a alguma liberdade individual que eles têm por conta deste ser um país livre. Então, mesmo que eles remetam a expressão, a ideia da liberdade do país, eles trazem para o individual, que é a concepção moderna de liberdade. Mas ali na Ucrânia, o conceito antigo emerge. As pessoas estão falando de liberdade a partir de não serem dominadas pelo outro estado que quer impor uma escravidão a elas, para que elas não vivam mais sob o seu etos. Ou seja, para que elas percam a ética e vivam sob o etos do outro, para que elas ganhem uma nova ética, novos costumes. Porque o Putin está dizendo que são povos irmãos, contanto que os ucranianos obedeçam os russos. É uma forma estranha de ser irmão, né? A não ser que a gente pense nos irmãos como Caim e Abel, né? Que, aliás, o próprio Papa falou isso. Então, esse conceito de liberdade, onde a gente luta para que a minha comunidade seja livre de ter que fazer o quê? Né? Ela seja livre de ter que adotar o etos do outro, outra. Ela fique livre de ter que adotar os costumes do outro, a vida do outro, o modo de viver do outro. Esse é o grande medo antigo. O grande medo antigo é perder os seus próprios costumes, ter que viver sobre as regras do outro. E, de repente, né? Aquilo que faltava para que a Ucrânia pudesse ser um país, de fato, era o outro. E, de repente, o outro aparece na figura do pretenso irmão, a Rússia. E a Ucrânia, que nem lá tinha, né? Uma oposição à Rússia, quer dizer, não se trata da República Tcheca, não se trata da Eslovênia, não se trata da Polônia, não é? Na Ucrânia. Não tinha nenhuma animosidade. Aliás, ela não tinha o outro. E, agora, ela ganha uma alteridade forte. O outro é Putin. O outro é a Rússia. Mas que Rússia? Se os russos são nossos parentes, se a gente já casou e já, né? Teve filhos. Se nós estamos, de fato, muito juntos. É, somos juntos, mas não temos a mesma cultura. Não temos o mesmo etos. E não queremos perder o etos que temos. E nos identificamos mais com o etos europeu do que com o etos russo. Nisso tudo, Putin chutou errado. Mas, mais errado ainda, ele chutou quando ele não percebeu que ele já está num bunker faz tempo que ele está num bunker. O bunker que ele está está quase parecendo o bunker do Hitler. Antes mesmo da guerra, ele já não estava recebendo informações negativas, só positivas. E, agora, então, mais ainda. Ou seja, as pessoas não chegam mais nele para falar qualquer coisa que seja ruim. Elas filtram as notícias de medo de perder o emprego ou de presas. Como está preso agora, exatamente agora, o chefe da polícia secreta do Putin. Para agradar o Putin, ele achando que o Putin não ia fazer o que estava falando que ia, esse chefe da polícia chegou para o Putin antes da guerra e disse Ah, é tranquilo, a Ucrânia é tranquilo. Por quê? Porque eu tenho lá uma quinta coluna. Por que uma quinta coluna? Eu tenho lá dentro da Ucrânia pessoas minhas. São rebeldes, né? Chechenos. A Chechenia está comigo. Tem gente lá dentro da Ucrânia que vai matar o presidente ucraniano na hora que você quiser. Era uma bobagem, era uma mentira. Ele estava blefando, mas não blefando. Ele estava contando, ele estava, né? Contando vantagem na frente do Putin, porque a ideia é essa, né? Eu conto vantagem para ele, ele me promove, me manda. Só que não era verdade. E agora esse cara está na cadeia. O Putin mandou prender. Ele não está na cadeia. Ele está em prisão domiciliar, mas está preso. O Putin mandou prender. Só que a hora que o Putin manda prender, aí piora as informações. Porque é aí que todo mundo fica com medo e aí ninguém traz informação mesmo para o Putin. E o Putin, mais besta ainda, ele começou a censurar a TV, os jornais, de modo que ele próprio vai ficando sem informação. Anuncia a informação dos agentes secretos. Dele que, por sua vez, não lhe passam informação ruim. E a juventude russa não cai nessa. À medida que ele censurou todos os meios de comunicação, inclusive a internet, inclusive porque a própria internet também, várias redes sociais saíram, os jovens estão criando um monte de links piratas e se conectando com o Ocidente na maior das facilidades. Então, os mais velhos podem até seguir o Putin, mas os mais jovens cada vez mais se informam e percebem que a guerra é a guerra do Putin e não a guerra da Rússia. Não tem nada a ver. E começam a perceber aquilo que eu venho falando aqui, mas que os esquerdóides, estalinoides daqui não conseguem entender. O plano da OTAN para cercar a Rússia é uma mentira do Putin mais escabrosa do que a mentira do Bush sobre armas químicas no Iraque. Por quê? Porque quando acabou o Pacto de Varsóvia, a OTAN perdeu o sentido. E, veja só que interessante, veja só que interessante, a OTAN começou a crescer justamente porque ela perdeu o sentido. Os burocratas ficaram desesperados que eles iam perder o emprego e eles começaram a pedir mais verbas, pedir mais verbas, dizer, ó, pode ter um problema ali, pode ter um problema aqui, né? E aí a OTAN começou a crescer, até por uma outra razão evidente, que todo mundo sabe, que se a OTAN perde o sentido de existir, porque o Pacto de Varsóvia acabou, quando o comunismo acabou, o que acontece com as fábricas de armas? param a sua produção. Então, o pessoal chegava no Pentágono e falava, olha, porra, esse negócio de a OTAN não ter mais inimigos, isso é ruim, meu, né? Isso é ruim. Até a questão da geopolítica, a OTAN não pode, né? Veja, mas aí aconteceu uma coisa muito boa para os burocratas e para as fábricas de armas. Quais? Os antigos países, satélites da antiga União Soviética, começaram a eles próprios tentar se europeizar e pediram entrada na OTAN. Os burocratas falaram, pô, que beleza, está aí o motivo para a gente não acabar. Eles mesmo querem se ampliar. E aí foi isso, foi uma migração desses países, que eram os antigos satélites, a entrar para a OTAN. Entraram todos, maioria. A Ucânia ficou ali, não entrou. Então, a expansão da OTAN é um movimento interno americano. E tem muito pouco a ver com qualquer tomada da Rússia, até por uma razão simples, gente. Que bobagem é essa de achar que a OTAN iria fustigar os russos? O Biden está falando claramente. Não queremos de maneira nenhuma que a OTAN faça qualquer movimento no sentido de ferir a Rússia por conta da Terceira Guerra Mundial e por conta de que a Terceira Guerra Mundial não pode acontecer, porque se acontecer, não vai ter guerra mais nenhuma, não vai ter mais nada, não vai ter mundo. Mas ninguém acha que está... Ninguém não consegue entender essa explicação, por quê? Aliás, não é só os estalinistas, até gente que eu imaginava que não era estalinista, mas é. Que é aquele barrigudinho, aquele que é o deputado fingido. O deputado fingido? Não, o homem fingido. Como é que ele chama lá? Oh, meu Deus, agora estou confundindo com... Eu fiz o vídeo dele agora há pouco. O que é o barrigudinho com barba lá que fica invadindo terra, fica invadindo casa dos outros porque ele mesmo não tem emprego, não trabalha? O Boulos, o Boulos, o Boulos. Eu estava confundindo justamente com o cara que está xingando ele lá com o Bananinha. Ele é o Bananão. Estou até o Boulos falando isso. Que é o TAM, o TAM, o TAM, o Biden. Quer dizer, esse anti-americanismo da esquerda brasileira, ou de parte da esquerda, é estúpido, gente. É estúpido. É não entender o que é a América. É não conseguir fazer diferença entre o povo americano e o establishment industrial e militar americano. E é não conseguir entender a história da OTAN. E também é não conseguir entender o que está acontecendo na Rússia. A Rússia está fugindo da democracia. A Rússia está fugindo do neoliberalismo. Ela está se fechando por um projeto de Rússia grande. Inclusive, com algumas estatizações. O Putin vinha fazendo algumas estatizações. E essas estatizações, gente, elas não têm absolutamente nada a ver com o socialismo. Muito pelo contrário. É a forma mais corrupta de trabalhar. Que é você estatiza e aí você tem o aparato de nomeação dos empregados daquela companhia. E depois, você entrega essa companhia para a gerência ou para a propriedade privada, de novo, dos seus amigos. Por quê? Porque você já mandou matar os outros que poderiam não ser seus amigos entre a oligarquia local. Que é o que o Putin está fazendo. Inclusive, ontem ele atacou a oligarquia. Ele disse, esses ricos aí nem moram aqui e agora estão querendo opinar sobre a guerra. Em outras palavras, ele está sofrendo oposição dos oligarcas. E ele vai fazer uma depuração entre os oligarcas amigos e os não amigos. Que é o que ele falou hoje. Nós vamos purificar a Rússia. A palavra é excelente. A palavra é excelente porque esta palavra, ela saiu da boca de quem? Quem é que falou em purificação da Alemanha? Hitler. E ele começou hoje com a palavra exatamente a mesma. Purificação. Purificação significa o quê? Todos aqueles que são traidores, que não tem a Rússia no coração, eu não preciso nem pôr eles na Sibéria. Eles estão indo embora. Porém, alguns não estão indo. E estão sumindo. Ou seja, eu estou opondo sim na Sibéria. Não se espantem, gente. Se daqui a alguns anos tiver um grande romance aí, né? Um novo sol genitismo dizendo que ele passou anos na Sibéria do Putin. Nos gulagos do Putin. Tanto é verdade que o Partido Comunista Russo, que ainda existe, está apoiando o Putin. Porque esse pessoal conhece muito bem o que são os gulagos. Eles estão com medo danado de serem os primeiros a serem colocados lá. E a nossa esquerda aqui não entende nada disso, gente. O anti-americanismo total. O anti-americanismo total. Agora, tem um detalhe. Talvez esse anti-americanismo da nossa esquerda já não seja mais fruto do problema dos Estados Unidos terem dominado todos os movimentos que fizeram criar ditaduras aqui na América Latina. Talvez seja outro problema. Talvez essa esquerda, essa esquerda estalinoide que esteja aí, ela tenha um vínculo com o Putin igual o vínculo que o Bolsonaro tem. Que é qual? O amor pelo autoritarismo. O amor pelo capitalismo nacional. O amor por uma pátria sem democracia. E o tesão, né? O tesão de ver o Putin. Porque essa esquerda que está aqui tem tesão. Por elementos que ela simboliza como másculos. Bastou você pôr um elemento másculo e metade da esquerda vai atrás dele. A arma esquerda aqui tem uma tendência a um certo tipo, né? De, digamos assim, de carência afetiva de homem, né? Muito grande. Então, esta gente, 247, Nassif, Ban, Boulos, Dilma, DCM, você vai vendo características que você esperava que não existisse mais na esquerda brasileira, mas está aí, está aí presente. O que faz dela retrógrada, ditatorial, pró-Putin e comprometida com todos os crimes de guerra inimagináveis, gente. Os mísseis russos, a chance deles errarem um alvo, sabe quanto que é? 10 metros, 10 metros, e eles só acertam o hospital, maternidade, criança. Então, eles não estão errando, eles estão mirando ali. Eles estão tentando apavorar a população, matando crianças. E sabe o que eles estão gerando? Eles estão gerando famílias com um ódio tão grande deles, que, se eles entrarem nessas cidades, eles vão ser trucidados a pedrada e baioneta, como já foram no aeroporto que eles entraram e tomaram, e depois os ucranianos foram lá e botaram eles para correr. Eu recebi uma informação de dentro do exército russo, através de um jornalista russo, né? Que não foi diretamente comigo, ele passou essa informação para um amigo. E esse amigo que morou comigo, morou comigo não, ele trabalhou comigo lá na Nova Zelândia, a gente trabalhava no mesmo departamento. Esse meu amigo, contado por esse jornalista, falou que, gente, os soldados russos estão simplesmente apavorados. Apavorados. Porque eles são emboscados a cada momento que eles tentam entrar, em cada cidade que eles sitiaram. E o povo perdeu o medo da guerra. O povo perdeu o medo da guerra. Até porque os que ficaram são as pessoas cuja família já saiu, ou eles perderam a família. Então, é gente extremamente aguerrida. É tenista, é medalhista olímpico, é jornalista, é médico. Todo mundo com a metralhadora, com a faca na mão. Dizendo, deixa os russos virem. E aqui, a esquerda, parte da esquerda, criando fake news adoidado, dizendo que os ucranianos são nazistas. Criando montagens, montagens completamente absurdas. As mais babacas e horríveis possíveis. É demais, gente. E eu volto a dizer, tudo isso que essa esquerda está fazendo vai aparecer na eleição do Lula. E vai contar contra o Lula. Se o Lula perder essa eleição, vai ser exatamente por conta dessa gente. Que já deveria ter sido banida das esquerdas. Deveriam ter pagado. É que é a tal história, né? É o pessoal mais puxa-saco. E quando o Lula estava na baixa, eles iam lá entrevistar o Lula e participar das mentiras que o Lula falava. Agora que o Lula está em alta, ele já diminui o número de mentiras, né? E vocês vão ver, gente. E vai daqui pro Có. Vai daqui pro Có mesmo. E o Alckmin, que é um liberal, por sua vez, não vai aceitar ser, né? Não vai aceitar isso. Participar de uma chapa onde ele vai ser acusado de promover ditaduras. Agora, quem não deveria aceitar isso devia ser o Lula, que deveria bater o pé de uma vez e falar, ó, gente, para de ser burro. Parem de ser burros. Isso que vocês estão falando é mentira e vocês estão forjando uma situação que não ajuda em nada. Mas eles não param. A burrice do... Aquele... Como é que chama? Tem um stalinista que é um dos piores 247. Esqueci o nome dele, porque ele é muito burro. Ele é demais. É demais. Aquelas paranoias, né? Tudo porque um dia esta gente ficou com a bunda virada para Moscou a troco de quê? Troco de nada. A troco de um regime ditatorial que quando acabou a gente deu graças a Deus porque aí sim a juventude ia poder ler o Marx sem ligar com aquela porcaria daquele comunismo existente. Mas eles não. Eles não desistem. A vocação autoritária para eles é igual a vocação que eles têm na busca de um macho que os acaricie. Daqui a pouco a gente volta. Mas eu vou insistir com vocês. Viu? Ó, semiocapitalismo. Pega lá. Tá? Pega, leia, estude. Mas quero fazer um curso com vocês. Ó, daqui, ó. Curso... Só para o pessoal da esquerda reflexiva. Vai entrar ninguém de fora, não. Só os nossos 487 mil pessoas. Cara que não é da esquerda reflexiva que vai estudar lá com aqueles idiotas lá. Vai escutar palestra do Carnal, do Pondedo, sabe? Demetrio Manioli. Vai escutar palestra do Boas. Mas não vem aqui, não. Aqui, ó. Tô cansado de gente boa. Nossa Esquerda Reflexiva é outra conversa. Tá? Se você tá nela, você vai crescer. Vem pro Telegram também. Porque aí tem o nosso grupo de discussão. Vem pro Telegram. Tá? Daqui a pouco a gente volta. E tá? 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 Te HTTP, tá? TIA T VacuFC,